Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu vou trazer música super fácil. Jack, mas assim, o que é uma música fácil? É aquelas músicas que não tem muito sustenido, não tem bemol, não é tão rápida, é mais lenta e também vou trazer músicas normais para poder complementar o desenvolvimento, porque não tem apenas iniciantes que tocam aqui. Bom, então, essa é uma música super simples, o Salto Novo Pé é uma música para iniciantes, eu vou ensinar ela bem devagarzinho, passo a passo, para você desenvolver melhor aqui, tanto nessas notas agudas, que vai ter o Dó e o Ré, tanto nas graves, que vai ter Mi, Fá, Sol, Lá e vai ter um Si aqui. Bom, o que eu quero que você use essa música para aprender? Você vai tocar ela lenta e depois você vai começar ela a tocar rápida, o mais rápido que você puder, para você pegar o jeito da ocarina, onde está as notas certinho e não ficar errando muito, porque quanto mais você treina, 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 menos você erra. Você vai errar? Vai errar, sim, todo mundo erra, mas vai ser menos. Vou aproveitar para trazer mais um vídeo com essa minha ocarina que faz tempo que eu não uso ela aqui no canal. Estava guardadinha, então vou começar a usar ela de novo e ficar revezando entre as minhas ocarinas. Bom, como vai funcionar essa música? Eu vou explicar para vocês primeiro passo a passo, depois eu vou tocar e a gente termina o vídeo. Bom, como que vai ser? A música vai começar assim, ó, Sol, Dó, Dó, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Dó, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Si, Si, Sol, Lá, Sol, Si, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Ré, Sol, Ré. Bom, pessoal, essa é a parte cantarolada. Lembrando para você, eu não vou estar colocando sempre os PDFs aqui na descrição, por quê? Eu quero que você também busque, você tire print e você copie para você buscar o conhecimento, não ter tudo de bandeja, entendeu? Tudo de bandeja, você vai ficar se acomodando, acomodando, acomodando. Ah, eu vou ali, vou baixar o PDF, aí eu vou ali, aí você não olha, não sabe se está certo, vai que tem alguma coisa errada e você está fazendo errado. Então, como é uma música simples e fácil, tira um print e copia. Quando for as músicas mais difíceis, com sustenidos, essas coisas, aí eu posso estar deixando PDFs, sim. Também não vou ser ruim demais, tá? Bom, pessoal, a música vai ser simples, vamos um passo a passo. Ó, Sol, Dó, Dó, Sol, Lá, Sol, Mi. Sol, Dó, Dó, Sol, Lá, Sol, Fá. Sol, Sol, Si, Si. Sol, Lá, Sol, Si, Si. Sol, Lá, Sol, Si. Sol, Lá, Sol, Si, Dó. Sol, Lá, Sol, Ré, Sol, Dó. Mas como que isso vai ficar tocando completo? Bom, eu vou tocar uma parte devagar, completa, e uma parte mais rápida. Vamos lá! Um pouco mais rápido. Bom, pessoal, e essa foi a música, e eu quero, se você aí conseguir fazer o mais rápido possível, manda pra mim no meu Instagram, tá passando aqui embaixo o número, pra mim ver o desenvolvimento de vocês. Por quê? Ah, Jay, que você tá dizendo pra gente tocar muito rápido e não é autônomo... Gente, eu tô dizendo pra vocês tocarem rápido, pra você decorar. Quanto mais você toca, mais você toca, você vai decorando. Então, chega mais ou menos assim, ó. Eu quero que vocês cheguem pelo menos nessa velocidade, porque assim, se você que iniciou agora aprendeu as notas, isso vai te ajudar muito. Bom, pessoal, e é isso que eu queria passar pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, se gostar, se não gostar, também não se inscreve. Aqui em cima tá o Instagram, se quiser seguir lá, pode ir lá, tudo bem, mas também, se não quiser, não tem problema nenhum. Acompanhe os vídeos aí, muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem na paz e que a música esteja sempre com vocês.